O ser humano não nasce pronto, a gente se faz, então é por isso que é muito importante você fazer essa pergunta, o que eu posso vir a ser? Porque tudo que você é hoje é resultado das suas escolhas nos últimos 2, 3, 4, 5 anos e tudo que você será daqui 2, 3, 4, 5 anos será resultado das suas escolhas hoje inclusive nós seres humanos temos um poder, literalmente falando, poder mesmo, um poder nós seres humanos temos um poder, o poder que nós temos é o poder da escolha o homem pode ser desde um verme, é sério, algumas pessoas são vermes, não é? sim, algumas pessoas vivem como vermes, algumas pessoas são verdadeiros parasitas tem pessoas que roubam, tem pessoas que matam, não é isso? então o ser humano pode escolher ser desde um verme até um ser iluminado essa é a escala da evolução possível ao homem então não esqueça de perguntar isso, o que eu posso vir a ser? essa é uma das perguntas mais importantes que você pode fazer na sua vida quando você responde essa pergunta, ou melhor, responder essa pergunta significa escolher evoluir o que é evoluir? é buscar a excelência você pensar nisso, o que eu posso vir a ser? é entrar no caminho da excelência o que é excelência? excelência não é um ponto onde você chega excelência é um caminho que você resolve trilhar então vamos para a prática, como entrar nesse caminho da excelência? a dica é, dê o melhor de você, o tema da palestra, dê o melhor de você para você merecer o melhor essa é a dica para você entrar no caminho da excelência dê o melhor de você em tudo o que você fizer na sua vida dê o melhor de você desde o momento em que você acorda de manhã como é que você acorda todos os dias? tem pessoas que acordam e reclamam porque não morreram na cama então gente, escolha, escolha ser feliz, escolha, não é isso ser próspero isso é escolha, gente a felicidade, existe uma fórmula, existe uma receita para ser feliz existe uma receita para ter sucesso, sabia disso? receita para a felicidade existe? existe só que a receita não é mágica, ela é matemática assim como 2 mais 2 são 4, se você seguir essa receita vai ser impossível você fracassar na sua vida ela é lógica, e qual é essa receita? é exatamente isso aqui, dê o melhor de você, para você merecer o melhor faça o teste, dê o melhor de você em tudo o que você fizer na sua vida em outras palavras, dar o melhor, gente, nada mais é do que ser uma pessoa de atitude isso é dar o melhor, ser uma pessoa de atitude agora, essa palavra, né, todo mundo fala, né, atitude, você tem que ter atitude tem que ser uma pessoa de atitude, todo mundo fala isso mas na prática, o que é atitude? atitude é você viver em estado de paixão, isso é atitude atitude, gente, é quando você vibra com o mundo, sabe é quando você se encanta com as possibilidades do mundo isso é paixão, sabe Albert Einstein fala assim ou no mundo não existe milagres ou tudo no mundo é um milagre e as pessoas que vivem nesse estado de espírito, né, de paixão são as pessoas que acreditam que tudo no mundo é um milagre então, primeiro ponto o mais importante de todos, se apaixone por você goste de você, tenha atitude em relação a você cuide bem de você, seja legal, bacana, generoso seja leal consigo mesmo só que o problema é que nove em cada dez pessoas não gostam de si mesmos olha só nove em cada dez pessoas se acham feias gente, isso é loucura é loucura, tá errado o que eu quero dizer é que beleza é totalmente relativo cuidado pra não pensar puxa, aquela pessoa é feliz, aquela pessoa sim é realizada cuidado com isso, não se compare com ninguém essa comparação chega a ser ridícula por quê? porque nós somos únicos nós somos únicos a única comparação real, válida, inteligente que existe é de você com você mesmo o que você era, o que você chegou a ser e o que você pode vir a ser essa é a única comparação válida, real aliás, se você observar lá na mídia a maioria das pessoas que entram na televisão não estão no padrão de beleza estabelecido pela mídia sabe por quê? porque a mídia não contrata apenas por rostinho bonito contrata sim pela atitude contrata pelo talento a mídia também tem concorrência não é isso? se você não colocar pessoas lá competentes talentosas o que acontece? não dá ibope né? então o talento é fundamental então gente, a atitude é o que você faz com o que Deus deu pra você sabe isso? a atitude é quando você pensa em como fazer melhor agora comportamento é o quê? é repetir o passado então tem atitude em relação a você goste de você muito obrigado a todos e até a próxima muito obrigado vamos começar a conversar sobre mudança vamos fazer uma experiência rápida por que mudar? a pergunta né? eu diria por que não mudar? mas já vamos responder essa pergunta faça a seguinte experiência cruzem as mãos assim não é hipnose poderia ser mas não é cruzem as mãos assim agora sintam como é que é a sensação de ficar com as mãos assim ok? agora tirem a mão direita os destros vão fazer assim como eu estou falando os canhotos fazem com a canhota tirem a mão direita e subam um degrau e cruzem de novo e sintam a diferença e notem qual é a posição que você gosta mais? a anterior ou essa nova? a anterior qual é a que você se sente confortável? seguro? agradável? tranquilo? a anterior ou a nova? hum ok quando você muda existe um grau muito grande de desconforto de insegurança de algo que não fica bem e você tem que se adaptar e se habituar a uma nova situação ninguém gosta todo mundo resiste por isso é difícil mudar e de qualquer maneira nós vamos estudar a mudança então por que mudar? eu dou duas respostas rápidas para vocês uma porque a performance está caindo esta é a razão se você estiver numa situação de vida em que a performance estiver caindo você deve procurar alguma mudança segunda razão das duas porque a sua satisfação está caindo você não tem mais a mesma satisfação de antes ou uma ou outra ou as duas juntas se a performance está caindo se a satisfação está caindo você está sendo avisado de que precisa mudar a tradução física de necessidade de mudança se chama estresse vamos falar de querer você quer mudar? o que você quer mudar? em que você quer mudar? se você não tem ideia do que você quer e se você não tem uma ideia específica do que você quer a chance de acontecer é mínima você tem que querer e tem que querer muito bem querido muito bem definido então a regra do querer vale para o crime vale para a mudança é querer de forma positiva específica verificável e que você possa conduzir o processo vamos lá se eu pergunto para vocês o que que vem primeiro? nós estamos em véspera de copa o que que vem primeiro? a jogada maravilhosa ou a comemoração? a resposta que vocês me dariam eu sei tipicamente é não primeiro é a jogada depois é a comemoração nesta ordem errado a neurociência mostrou que o cérebro funciona diferente para conseguir fazer uma boa jogada o atleta tem que ter primeiro sonhado totalmente com ela quando eu digo sonhar sonhar de olho aberto ele tem que ter imaginado toda a história direitinho até o fim inclusive na comemoração principalmente na comemoração você quer produzir alguma mudança você tem que viajar no tempo mental entrar no futuro com a mudança já ocorrida ver ouvir e sentir como se já estivesse lá você estará ativando suas células mirroring que são as células espelho elas estarão coordenando todos os processos inconscientes para você conseguir o que você quer vamos para o segundo capítulo saber como o Richard Bach que disse isso se você sonhou com algo você tem o poder de realizar o seu sonho neurologicamente ele estava certo o seu cérebro não perde tempo de fazer qualquer coisa que você não tenha pensado mas o que você pensou o seu cérebro vai fazer é preciso alguns itens desse saber como por exemplo você precisa perceber onde é que você está com quem que você conta quais são os seus concorrentes quais são os seus inimigos quais são seus aliados seus pontos fortes seus pontos fracos ou seja você quer fazer mudança ótimo perceba antes de mudar você vai pegar o trampolim ótimo trampolim é maravilhoso perceba se tem outro vindo antes de soltar o seu é só isso e o último item necessário para uma boa mudança é dar-se a chance permitir-se arrisque mais corra mais riscos você quer fazer mudança e não quer ter risco se você não quer ter risco morra o único lugar seguro que tem é o túmulo vida é arriscada e é bom que tenha risco arrisque mais faça coisas que são ousadas imagina que eu chego no seu escritório em 1978 e eu digo assim essa galera aqui e meus amigos tudo sócio a gente quer abrir uma empresa estamos precisando de um capital você topa botar uns 10 mil dólares aí pra nós você fica sócio nós temos uma ideia inclusive foi esse aqui que deu a ideia de fazer um software e aí você o que você diria pra essa galera aí tá louco é ou não é é quando alguém diz pra você tá louco é porque você tá no bom caminho obrigado 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 tchau 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 tchau